Mais cedo, a repórter Luciana Vasconcelos conversou com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florence, sobre a Operação Cidadania Xingu. Altamira foi escolhida para sediar este primeiro encontro. Essa operação deve ser levada a outros 10 municípios da região do Xingu, que serão afetadas pela construção da usina Belo Monte. E eu converso agora com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florence. Ministro, qual a importância dessa operação para a comunidade? Essa operação, a primeira operação da Cidadania Xingu, ela é muito importante porque marca a presença integrada do governo federal na área de abrangência do plano de desenvolvimento regional sustentável do Xingu. A área da saúde, da educação, do desenvolvimento social, do desenvolvimento agrário, atendendo a população e garantindo que a intervenção de Belo Monte, além de beneficiar o povo brasileiro com produção de energia, beneficia o povo da região com desenvolvimento sustentável. A operação dura só dois dias, mas a ação é contínua, não é? Exatamente. O governo federal, o Estado brasileiro, está chegando para ficar, buscando atender de forma integrada, em parceria com os outros entes federados, com as prefeituras e o governo do Estado, e com a sociedade civil, buscando garantir que a região aproveite essa oportunidade de forma a se desenvolver de forma sustentável. Além da operação Xingu, que outras ações o governo programou para essa região por causa de Belo Monte? Olha, são inúmeras ações. Temos um plano de desenvolvimento regional sustentável, mas merecem destaque as ações na área do desenvolvimento social, preparando, treinando, capacitando produtores e produtoras para, além de produzir, comercializar, em especial para o mercado institucional, para a merenda escolar e para o PAA, ações na área da regularização fundiária, através da Secretaria de Regularização Fundiária da Amazônia. Estamos, a partir de agora, triplicando as nossas equipes, titulando cidades inteiras e permitindo que a situação de regularidade fundiária permita a integração da população regional no processo de desenvolvimento sustentável da região. A ideia, então, é reduzir o máximo possível dos impactos sociais ambientais e promover esse desenvolvimento na região? Exatamente. Há um conjunto de ações mitigadoras do impacto ambiental e há um conjunto de ações que são promotoras do desenvolvimento econômico e da sustentabilidade ambiental. Então, esse mutirão inicia uma nova etapa da história regional e de uma ação integrada do governo federal, do governo estadual com as prefeituras. Essa é uma determinação da presidenta Dilma e a receptividade que a população está dando já nessa primeira manhã do mutirão é uma demonstração de que também o povo da região está integrado com esse propósito. A Operação Cidadania Xingu continua amanhã com os serviços, palestras e oficinas. Uma delas, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que pretende formar uma rede de atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual e fortalecer os conselhos tutelares da região.